Olá, eu sou Topton Jefferson, da Polícia Militar de Minas Gerais. Falo aqui das proximidades do local onde ocorreu o acidente com a aeronave que transportava cinco pessoas, membros da equipe da cantora Marília Mendonça, inclusive a própria cantora, que encontrava-se embarcada na aeronave, além, obviamente, do piloto. Infelizmente, essa aeronave, próxima aqui do aeroporto de Caratinga, na verdade é a cidade de Ocoranga, teve dificuldade para aterrissar e tentou uma aterrissagem forçada aqui na zona rural, num local aqui de onde está situado um condomínio. Existe uma cachoeira no local com bastante água, muitas pedras. Então, essa aeronave colidiu contra essas pedras e, infelizmente, as cinco pessoas que encontravam-se no interior da aeronave, inclusive a cantora Marília Mendonça, vieram a outra. No local estão diversas equipes da Polícia Militar, Bombiro Militar, do SAMU, médicos e, dentre outras pessoas que estão auxiliando, equipes da Polícia Militar, auxiliando aqui na retirada dessas pessoas, na retirada dessas pessoas do interior da aeronave, no resgate dessas pessoas. Mas, infelizmente, a informação repassada pelo médico é de que as cinco pessoas que encontravam-se no interior da aeronave vieram a outra. O resgate continua, é um resgate muito difícil em função do local em que essa aeronave se encontra, um local de muitas pedras, muita água, inclusive, correndo o risco da aeronave descer um pouco mais ali, cachoeira abaixo, no meio das pedras. Mas, infelizmente, a informação que se tem é essa, né? Em que pese todo o esforço realizado pela Polícia Militar, pelos bombeiros, pelo SAMU, pela Polícia Civil, pelas equipes que eu acabei de citar, pela equipe médica e vários outros voluntários, né? As cinco pessoas que encontravam-se no interior do avião, infelizmente, vieram a outra. Obrigado.